Fala minha galera, aqui é notícias de fofoca do André. Agora vamos falar da medalhista de bronze no boxe em 2012 em Londres. Adriana Araújo se viu com problemas financeiros e como parte de um planejamento de aposentadoria dos Ings, resolveu colocar à venda a medalha que conquistou durante as Olimpíadas. Mas só que ela não esperava que um íntimo vendido por R$ 150 mil fosse devolvido pelo comprador. Isso mesmo, foi devolvido. Nesse momento tive que usar a razão, estava com pouco dinheiro e vi na medalha uma oportunidade. Às 11 horas entrou em leilão, logo às 16 horas já tinha um comprador. Não sabia se ficava feliz ou triste. Feliz pelo dinheiro, mas triste por ver a medalha indo embora. A minha maior conquista. Contou a ex-atleta de 42 anos. A medalha, primeira do boxe feminino brasileiro, foi comprado pelo dono da casa de apostas Superbet Brasil, Alexandre Fonseca e devolvida a Adriana pelo também pugilista e campeão olímpico, Robson Conceição. Curte, compartilhe, comente e segue o nosso canal.